do Clube da Fraternidade, seja você também um elo forte, ligue e faça parte. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos, um programa que leva até você, ciência, filosofia e religião, na visão espírita, analisando os fatos, uma produção, Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos, programa analisando os fatos está entrando no ar e hoje com ele, fazia tempo que ele não voltava aqui, hein? Verdade. O homem vive viajando, seja bem-vindo, João Nogueira. Obrigado, tudo de bom pra todos nós, vamos fazer um estudo hoje, buscando esclarecimento nosso, buscando entender como é que a gente vai se portar daqui pra frente, que é o mais importante. É um déjà-vu. Como é que chama? Déjà-vu. 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 Em francês? Déjà-vu. Isso. Hoje vamos falar sobre o déjà-vu. O que é isso? Muita gente fala, né? Eu já vivenciei isso, eu já vi isso. Será que seria uma prova da reencarnação, esse déjà-vu, que é muito mais comum do que nós imaginamos? Quem nunca não teve uma sensação de que estava acontecendo algo que já tinha sido visto? Eu já vivi isso, eu não sei como, eu não sei quando. Estar num lugar, numa viagem, você que viaja muito, onde você nunca esteve antes, mas ter a sensação de que eu já estive aqui. E tem pessoas que chegam ao ponto impressionante, o doutor Ian Stevenson relatou alguns casos sobre isso, da pessoa estar numa cidade, num país, e ela saber como se conduzir nas ruas sem nunca ter estado naquele local. Ela sabia o que tinha à direita, à esquerda, em frente, e ela própria se surpreendia. Como pode eu saber se eu nunca estive aqui? Mas a sensação clara de já ter estado naquele local, ela é comprovada pela própria pessoa, porque ela consegue fazer coisas que uma pessoa que não conhece o local jamais poderia fazer. Da mesma forma em relação a conhecer pessoas. Você conhece uma pessoa e diz para ela assim, é como se eu já tivesse te visto, é como se nós já nos conhecêssemos. Isso se confunde um pouco com a própria ideia da reencarnação. Mas não é só isso. Nós vamos ver que até em sonhos, a gente pode estar com pessoas, a gente pode passar por locais e depois, uma vez estando lá, vem a sensação do déjà-vu. Então, não necessariamente é uma questão reencarnatória. Mas isso quem vai explicar com todos os detalhes é o João Nogueira, inclusive a visão científica. Daqui a pouquinho. Pois é, tá bom. Tá bom? Ainda bem que você já explicou bastante. É, só uma introdução. Então, ó, você que tá chegando, você que já teve sensações de déjà-vu, conta pra gente, liga pra gente, 3386-1400, 3386-1400. A Sheilinha está lá prontinha pra atender vocês. Manda mensagem também, mensagem de texto pelo WhatsApp, 984-86-7633, 984-86-7633. Estamos ao vivo pelo site da Rádio Rio de Janeiro, radioridejaneiro.am.br, radioridejaneiro.am.br e também estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Ontem fez um sucesso danado que o falou que quem não compartilhasse o programa dava azar, mas foi recorde de compartilhamento. Então, ó, continua aí. Dando azar. A tese do Aloysio Guiggino dá azar não compartilhar os programas da Rádio Rio de Janeiro. Então, vamos compartilhar, compartilhar no Facebook, no YouTube também, você pode copiar o link e compartilhar com seus grupos de WhatsApp. Vamos divulgar aí esse tema que é muito interessante. E a matéria que vai servir de base pra gente, ela que tá aqui no portal O Dia, o título é Reencarnação. A ciência está em busca de provas da base do espiritismo. Lembrando que o nosso tema de hoje, o déjà-vu, ele vai além da reencarnação, mas daqui a pouquinho o João explica. A matéria diz o seguinte, comprovar a reencarnação segundo os parâmetros limitados da ciência atual ainda parece um sonho impossível. Embora o pesquisador canadense, americano, Ian Stevenson, tenha levado esse campo a avanços consideráveis. As pesquisas envolvendo o tema analisam evidências que podem ser classificadas em três tipos diferentes. O primeiro deles se refere a episódios nos quais as pessoas falam espontaneamente sobre fatos e lembranças do que teria sido uma vida anterior. O segundo deriva da regressão hipnótica. E o terceiro está relacionado a mensagens do tipo mediúnico. E aí mais à frente, a matéria diz o seguinte, um dos grupos inclui as ocorrências de sonhos, o déjà-vu, lembranças pós-traumáticas e experiências espontâneas, em geral apresentadas por crianças, de lembranças de vidas passadas. Nesta última subdivisão se encontram os casos mais sólidos, na opinião de Stevenson e de outros pesquisadores. Realmente as memórias apresentadas pelas crianças são impressionantes e difícil de contra argumentar. Segundo Stevenson, sob esse prisma, as recordações do tipo déjà-vu tem importância muito menor. O general americano George Payton, herói da Segunda Guerra Mundial, teve experiências famosas nesse terreno. Em 1943, após bater as tropas do eixo da Sicília, por exemplo, o general passou algum tempo na ilha para conhecê-la. Ele interrompeu seu guia diversas vezes para falar sobre locais e detalhes de fatos históricos obscuros. Surpreso, o guia lhe perguntou, no fim, se já havia visitado a Sicília. E ele respondeu, acho que sim. Então, foi o exemplo que eu dei, a pessoa realmente consegue dar detalhes sobre o local sem ela nunca ter estado ali. Afinal, reencarnação, déjà-vu, sonhos, memórias de vidas passadas, como juntar isso tudo aí dentro da visão espírita e, claro, trazendo também a visão da ciência? É importante nós não deixarmos de lado realmente nenhuma das opiniões que nos chegam. A opinião da ciência é muito importante. E a ciência, o que que diz? Existem várias memórias dentro do nosso chamado cérebro, porque a ciência, ela não entende nada fora do corpo físico. Então, a sede da mente para a ciência é o cérebro físico. Nós sabemos que, através da doutrina espírita, a sede, a mente, ela se indica, ou seja, ela fica no espírito. Nós somos espíritos e o atributo essencial do espírito é exatamente pensar, a mente. Pensamos, logo existimos. E, mas a ciência não, ela entende somente a questão do corpo físico. E aí, no corpo físico, ela diz que o cérebro tem várias memórias e cada memória, ela pode ser, pode suplantar uma outra memória. Uma das explicações científicas que existem para o déjà-vu é que existe uma espécie de retardo entre o que nós percebemos fisicamente, através dos cinco sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato e paladar, ela tem uma espécie de retardo. Nesse retardo, que é milissegundos, são milissegundos, chega a informação e nós não registramos de imediato. E quando chega, quando nós conseguimos registrar essa informação, é como se nós já tivéssemos visto aquilo. Isso explica para aquelas, tem a explicação para aqueles momentos em que nós percebemos, poxa, parece, parece que eu já estive aqui, parece que eu já vi isto, parece que eu já já vivi uma situação parecida. O parece significa que você não tem certeza, que aquilo é algo muito fugidio, muito longe da realidade. Porém, o que aconteceu com o Peyton e o que aconteceu comigo, eu vou dizer o que aconteceu comigo quando eu comecei a minha trajetória profissional. Eu saí da escola técnica, fui para uma empresa ali na Dutra, fazer estágio, e lá eram várias fábricas dessa empresa. Eu saí então um dia, eram ciclos de estágio, nós passávamos por vários ciclos dentro da empresa, nas fábricas, na engenharia, etc. E quando eu fui para uma fábrica, uma unidade que ficava atrás daquela unidade matriz, eu olhei e na hora eu percebi que eu conhecia absolutamente tudo daquilo. Aonde foi isso? Aqui na Pavuna, aqui no Rio, na Pavuna. E quando eu olhei, eu vi tudo, todos os detalhes daquele galpão que já existia, eu percebi e sabia exatamente onde estava cada máquina, onde estava a ponte enrolante, onde estava, enfim, cada detalhe dali. Esse déjà-vu, provavelmente, quase 100%, não era uma visão de uma encarnação anterior. Por quê? Aquele galpão ali não tinha tanto tempo, mas provavelmente era um déjà-vu, ou já visto, algo já visto, como você lembrou, Eduardo, num sonho. Eu provavelmente fui levado pela espiritualidade, me mostraram o ambiente, eu andei por aquele ambiente, eu fui em cada uma daquelas máquinas, etc e tal, e percebi aquilo tudo, guardei na minha memória, e quando eu estive lá fisicamente, aí eu verifiquei que realmente aquilo ali tudo eu já tinha visto, já tinha visto no meu desdobramento, quando eu dormi. Mais uma vez, o déjà-vu é algo já visto. Esse algo já visto pode, sim, se referir a uma encarnação passada, ou até mesmo nos momentos que nós estivemos na espiritualidade como desencarnados, como pode ser também algo que nós tivemos num desdobramento, quer durante o sono físico, quer num desdobramento, por exemplo, mediúnico. Então, nós temos que ter esse cuidado, não é sempre o déjà-vu algo que ocorreu numa encarnação passada. Aí já tem gente participando aqui, trazendo alguns relatos. Primeiro, mandar um abraço aqui para a Andrea Koppel, acompanhando a gente. Olha, fazia tempo que ela não estava aqui. Ela diz o seguinte, na verdade, a ciência só admite o que pode ser explicado pelos parâmetros acadêmicos, o que não explica todos os casos de déjà-vu. É o que você estava falando aí. É, isso aí. A gente respeita a nossa ciência que tenta buscar outros tipos de explicações. É verdade. Mas eles não conseguem explicar todos os fenômenos relacionados ao déjà-vu. É, não adianta. Sem reencarnação, 99% das coisas que acontecem neste mundo, nesta vida, não são explicados. Crianças que nascem com problemas mentais, físicos, crianças que nascem na extrema pobreza e outros na extrema riqueza. Se Deus é justo e bom, não tem jeito. É a reencarnação um fato. É, eu vou deixar uma pergunta que o pessoal está ansioso sobre o amor à primeira vista. Se tem esse negócio de amor à primeira vista ou não. Então, vamos ver daqui a pouquinho. Vamos deixar para o segundo bloco aí, o pessoal ficar bem ansioso. Vamos trazer aqui a participação da Denise Santos da Penha. Ela diz, gostaria de esclarecimento sobre o assunto. Um amigo me explicou que o déjà-vu é quando vivenciamos uma certa situação, primeiramente no plano espiritual, como se fosse uma antecipação dos fatos que vão ocorrer no plano físico. Premonição? Ela colocou interrogações. Exemplo, quando estava desligada pelo sono do corpo físico, eu me vi em determinado momento fazendo determinada coisa, quando em estado de vigília. concordam? É, Denise, né? Isso. Denise, eu costumo, a minha esposa costuma ter muitos desses sonhos, né? Muitos dos sonhos premonitórios. E a gente tem que dar uma importância relativa a esses sonhos. Mesmo porque, muitas vezes, esses sonhos são pensamentos sugeridos por espíritos não muito agradáveis, não muito bons, para nos atormentar, para que nós possamos ficar preocupados e acabar, né? Com essa preocupação até excessiva, nós não fazemos aquilo que nós devemos fazer. Por exemplo, nós podemos sonhar que estamos sendo vítimas de um assalto em que, no final, nós vamos desencarnar ou alguém, né? Do nosso convívio vai desencarnar. É, e isso fica, você acorda com uma sensação horrorosa, isso é normal. Claro, você passou por um, por um momento de estresse grande. E aí, aquilo fica na tua cabeça e você vai querer fugir de todas as situações que possam ser parecidas com aquilo. Você vai acabar deixando de cumprir certos compromissos importantes na sua vida por conta de fugir daquela situação em que esse sonho, entre aspas, premonitório estava ocorrendo. É, para a doutrina espírita é importante dizer que os espíritos superiores, em raríssimos momentos, é, deixam a gente entrever o futuro. O futuro somente para quando for estritamente necessário. Exemplo, apocalipse, que são eventos que ocorreram e que estão ocorrendo e que vão continuar ocorrendo, que envolvem toda a humanidade, que são importantíssimos para nós estarmos observando e verificando que tudo está rigorosamente certo e o que nós devemos fazer é contribuir para a melhoria desse planeta, contribuir para a melhoria da sociedade como um todo. Eu me melhorando e ajudando as pessoas que me rodeiam nos melhorar. Então, o sonho premonitório, há que você ter muito cuidado porque, às vezes, são pegadinhas de espíritos não muito interessados no nosso bem-estar. É muito interessante isso que o João está falando, apesar de não ser o tema exato, sonhos premonitórios, mas a nossa ouvinte trouxe essa colocação porque muitas pessoas são manipuladas por espíritos que conhecem muito bem a própria hipnose para produzir imagens, produzir situações que parecem um sonho premonitório e justamente para aterrorizar essas pessoas. Como é que a pessoa faz, o João, para saber identificar o tema, apesar de não ser isso, acho que vale a pena a gente tocar porque a gente pode um dia fazer um programa só sobre isso, mas vamos dar uma pincelada. Como identificar se o sonho é premonitório ou não? Quando que isso pode ser uma interferência espiritual negativa para nos enganar e amedrontar? E se for verdadeiro, as pessoas perguntam, por que eu tive esse sonho? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que espírito superior nenhum vai nos fazer ficar com medo, vai nos fazer ficar buscando alternativas para a nossa vida porque eu estou com medo que aconteça alguma coisa. Acontecer o quê? O que a espiritualidade superior nos informa? A morte é apenas uma passagem. Ela vai acontecer num determinado momento. Então por que a espiritualidade superior iria nos amedrontar mostrando que nós vamos desencarnar daquele jeito? Provavelmente não é. É exatamente uma forma de nos coagir e nos amedrontar, de deixar que nós não sigamos aquele caminho bom, aquele caminho positivo. Então é preciso ter cuidado e é preciso sempre. Eu sonhei que eu vou desencarnar. Tá, tudo bem. Qual o problema? Qual é o problema? Nós vamos desencarnar. Não é nenhuma mentira. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a ajuda da espiritualidade superior. Vamos pedir a Jesus que nos inspire, nos clareie, nos conduza para que realmente nós possamos seguir um bom caminho, fazer aquilo que nós devemos fazer. Possivelmente o espírito superior, e aí são algumas experiências que já nos relataram, o espírito superior ele vai dizer o seguinte, olha, vai se apresentar uma situação desse tipo aqui e você fique firme. Tenha certeza que tudo vai acabar bem. Tudo vai chegar num bom termo. Então siga em frente, coragem, tome a atitude correta. Ore a Deus para que te inspire a tomar a atitude correta. Vamos lá, ó. Participação aqui do José Noilton, lá de Duque de Caxias. Ele diz, quando fui trabalhar na UFRJ pela primeira vez e nunca tinha estado lá, eu já conhecia todos os caminhos, as dependências e até as árvores. Fiquei assustado, porque nunca tinha estado lá, mas ao mesmo tempo parecia que eu estava em casa. Era tudo muito familiar, foi uma experiência maravilhosa. É, no teu caso, José Noilton, pode ser a mesma coisa que aconteceu comigo, ou seja, não é uma uma lembrança de uma vida anterior, mas sim, você foi levado, talvez não uma vez, mas várias vezes, a UFRJ, né? O UFRJ. E aí você realmente, quando você foi fisicamente lá, você percebeu que aquilo ali já não era mais nenhum desconhecimento, nenhum local desconhecido. A Ângela Fragoso de Magé diz, quando eu fui em Uberaba visitar Chico Xavier, eu tive a certeza de que já tinha estado ali. Tudo era familiar, com certeza eu estive ali em outras vidas. Às vezes tem essa dificuldade da gente saber se realmente no fenômeno de déjà-vu é uma questão reencarnatória ou se é uma questão de desdobramento, emancipação da alma através do sonho. É, verdade, é difícil de perceber. Agora, por exemplo, contar uma coisa que aconteceu comigo também em 2014. Eu acho que hoje vai ser só... É, mas não, essas experiências são interessantes que a gente vai associando a explicação da doutrina espírita. Eu estive pela primeira e única vez em Paris, eu estive em 2014, final de janeiro, início de fevereiro de 2014, frio, né? Inverno. E como eu não conhecia, eu pedi a minha agente de turismo para ela conseguir um hotel baratinho, né? De preferência, porque a gente não tá nadando no dinheiro. E o mais central possível. Tá ótimo. Eu cheguei em Paris e fui direto pra esse hotel. Já era noite, eu não tive tempo de conhecer o local antes. E aí eu fui no mercadinho próximo, comprei alguma coisa pra eu passar a noite e tal. No dia seguinte eu comecei a minha exploração. E o mais interessante, eu estava num hotel, eu quando vou pra um local que eu não conheço, eu dou uma volta no quarteirão, dou uma ou duas voltas no quarteirão pra me localizar, pra ver aonde eu estava e depois vou num outro quarteirão a mais e por aí vai, né? Pra poder me localizar. Quando eu dei a volta no quarteirão, né? Eu já tava na paralela do hotel, eu olhei e vi o Palais Royal. O Palais Royal, pra quem não sabe, foi o primeiro local onde Kardec constituiu a primeira, né? Primeiro grupo de estudos espíritas, né? Sociedade parisidense de estudos psicológicos ainda, antes do estudo espírita. E aquilo me deu uma emoção muito grande. Quando eu entrei no Palais Royal, eu olhei e falei assim, eu nunca tinha visto nem fotos do Palais Royal. Eu olhei e falei assim, nossa, foi aqui, a sala era aqui onde Kardec tinha, eu sabia exatamente onde era que era a sala. E aquilo foi muito claro, é como se aquela visão viesse pra mim e eu vivesse novamente aquela visão com outras pessoas, acompanhado de outras pessoas. Depois eu fui à rua de Santene, que foi outro local, e aquilo tudo era muito peculiar e eu, é como se for vivenciar-se novamente. E aí é que está a diferença entre um déjà-vu de um sonho, de um desdobramento, de um déjà-vu provavelmente de uma encarnação anterior, que é aquele momento que você sente que você está vivendo no local. Você está realmente inserido no local com as pessoas daquela época de sabe lá Deus quando. E, diante desse relato aí, de João Nogueira, vamos a um pequeno intervalo, já já voltamos, e ele vai responder, será que existe amor à primeira vista? Será que é um déjà-vu quando você encontra alguém e se apaixona e a pessoa se apaixona por você? Já já, depois da volta. Estamos apresentando Analisando os Fatos Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco, para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro. A rádio rio de janeiro está inovando e o clube da fraternidade também. Não fique de fora dessa, ouça toda sexta-feira, meio-dia, tem clube da fraternidade com reprise aos domingos onze e meia da manhã. Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós, a emissora da fraternidade, temos com você. Clube da fraternidade, rádio rio de janeiro e você, juntos por um mundo melhor. Divaldo, chame a sua mãe. Mãe! Ela tem uma senhora que lhe chamou. E ela diz que é minha avó. Pare de brincadeira, menina, vou estalhado. Sua avó morreu na hora que eu nasci. Como é que ela pode estar aqui? Esse menino tem uma visão atrás da outra. Você já nasceu um médium. Agora precisa se tornar um verdadeiro espírita. Já entendi que ele não nasceu pra ser só meu. Esse menino nasceu pra ser de todo mundo. Bó, como você é o mais novo aqui agora, você vai ficar com atendimento no balcão. Já chegou a gente. Você falou, me falou? Fátima Aparecida de Sousa. Já vi de tudo nesse balcão. Agora a moto voltar pra pegar a pensão é a primeira vez. O senhor prestou permissão pra atuar na recuperação desse homem. A senhora é médico, é? Não, André Marieta. Só manda recados. Passou esse menino mudar pra cá pra acabar com a minha paixão? Posso ficar mais um tempo aqui, Chico, trabalhando com você? Nós somos como dois postes de luz. Precisamos ficar separados pra levar luz a mais lugares. A casa tá cheia, você sabe? Eu vou adotar. Como eu fiz com as outras. Está tudo interligado, de volta. Sem amor, não há solução. É muito fácil amar o bonzinho. Agora mérito mesmo vai ter quem amar o ingrato. Temos uma tívida de 400 anos. Onde quer que tu vai? A humilhação, o sofrimento e o desrespeito. Vamos esperar por ti. Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade pra tocar seu coração. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apreciados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, internautas, vocês que nos acompanham aí nas nossas redes sociais. Queremos informar que o nosso YouTube deu um problema. Então só tá sendo possível acompanhar ao vivo pelo Facebook ou pelo site da Rádio Rio de Janeiro. Ainda tem duas alternativas. Pelo site você também consegue assistir a gente ao vivo. Então Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR ou vai lá no Facebook. O Facebook está funcionando bonitinho aqui pra você participar e compartilhar. Depois o nosso Caio ali vai colocar no YouTube também pra quem não conseguiu assistir agora pelo YouTube. Depois ele vai pegar o vídeo e vai colocar lá no YouTube e vai ficar disponível pra vocês verem. Tá bom? Mas só pro pessoal que tá perguntando que não está conseguindo acessar o YouTube. houve um travamento. Então ele não tem como fazer isso agora. Mas depois ele coloca lá no YouTube também. Conversávamos aqui no intervalo com o João Nogueira e descobrimos algo muito importante. Estamos falando sobre o déjà-vu que é essa sensação. Até a nossa companheira aqui a Penha ela falou que a gente explicou sobre sonhos mas que ela estava dando um enfoque mais sobre... Ela falou assim Embora a minha pergunta não tenha sido sobre sonhos e sim sobre a sensação de já ter vivenciado uma situação anteriormente valeu pela explicação que ela também sonha muito. Mas o sonho o Penha Denise Santos da Penha tá? Desculpa não é a Penha ela mora no bairro da Penha ele tem uma relação com a explicação desta sensação. Acho que isso não ficou claro. É porque quando você tem um déjà-vu que é a sensação de já ter visto já ter vivenciado alguma experiência tem algumas hipóteses. O João trouxe a questão da ciência tem a explicação que é com a reencarnação e tem também a explicação que envolve a emancipação da alma. Então acho que vale a pena para quem está chegando aí João o pessoal que chegou agora a assistir o programa essa diferenciação das possibilidades de explicação do que seja um déjà-vu. a linha é muito tênue tá? É importante nós termos muito cuidado para não fazermos criarmos uma regra aqui. Não, a regra é essa e pronto, acabou. Não existe isso. Cada um tem a sua sensação cada um vai ter a sua experiência e essa experiência pode te dizer pode te mostrar se aquele déjà-vu aquilo que você olha e fala assim eu já vivi isso antes já vi essa pessoa antes eu já vi este local antes eu já estive aqui antes ele pode ser de uma emancipação ou seja um desdobramento nosso pelo sono do corpo físico ou por um desdobramento numa numa condição mediúnica digamos assim você sai do corpo vai em determinado local ou você conhece determinada pessoa que está encarnada aquilo é atual não é de séculos atrás não aquilo é atual você vê todos os detalhes é levado muitas vezes a ver esses detalhes volta para o corpo físico esquece porque essa esse filtro que nós temos da reencarnação ele funciona perfeitamente nós só vamos lembrar daquilo que é importante para nós aquilo que é necessário para nós né então no momento em que eu visualizar novamente fisicamente aquele local aquela pessoa etc aquilo vem à tona na nossa consciência sai da supra consciência tá certo psicólogo pode ser tá sai da supra consciência ou do inconsciente e vem para a consciência e vem para a memória atual e aí a gente olha e fala assim nossa eu já vivi isso já vi isso eu já conheço essa pessoa porque nós tivemos essa apresentação digamos assim durante um sonho ou durante um desdobramento mediúnico acontece também essa questão de nós já termos estado ali fisicamente em outra encarnação e aí vai se apresentar não como algo sutil e que poxa eu já conheço eu já vi isso e tal ali no momento que nós estamos relembrando algo do passado de uma encarnação anterior a questão fica muito mais física ela é uma sensação de que eu já vivi neste local eu sinto este local só que este local não tinha aparência que tem agora a movimentação das pessoas não era movimentação atual não existiam carros como estes que eu estou vendo então você tem a sensação de ter estado ali naquele local só que com o visual que você está ali percebendo agora é um visual diferente daquele que via nos teus sonhos enfim no teu esse déjà-vu agora vamos fazer uma revelação importante o João tinha contado aqui quando ele esteve lá na França em Paris uma memória que ele teve de já ter estado ali inclusive no local onde Allan Kardec fundou a primeira sociedade parisiense de estudos psíquicos isso no Palais Royal na verdade a gente viu aqui que o João ele foi aquele bispo que mandou tacar fogo nas obras espíritas no alto de fé de Barcelona provavelmente provavelmente é a única explicação muito próximo disso deve ser por aí vamos aqui a uma mensagem muito legal aqui da Karime de Niterói ela mandou pelo WhatsApp para a gente o seguinte relato sou espírita e tenho uma amiga que é católica ela tem uma filha e quando a criança estava com 3 anos começou a falar para a mãe que queria voltar para a casa que aquela casa não era a sua a mãe então perguntava como era a casa e ela descrevia uma casa totalmente diferente dessa encarnação a mãe chegou a levá-la ao psiquiatra e ao psicólogo mas diziam que era coisa da cabecinha dela eu não falava nada pois ela é muito católica hoje a menina está com 18 anos e não toca mais no assunto tenho certeza que era uma prova da reencarnação passada parabéns pelo maravilhoso programa você ia trazer aí um relato parecido em que o Ian Stevenson se eu não me engano ele foi pesquisar porque casos como esse trazido pela Carime quando o psiquiatra Ian Stevenson chegava ao conhecimento dele ele tinha uma equipe e eles iam investigar para ver se aquela memória apresentada pela criança era verdadeira ou não existem inúmeros relatos não só pela pesquisa do Ian Stevenson mas também pelo Patrick Drouho Brian Weiss Raymond Mood Banerjee entre outros que comprovam cientificamente nenhum desses aí ele vai pelo aspecto religioso religioso não ele vai pela ciência eles chegam à conclusão de que aquilo ali só pode ter sido reencarnação mesmo e tem um caso que foi um caso muito emblemático que é o da Shanti Devi que ela era uma indiana reencarnou em 11 de dezembro de 26 e desencarnou em 27 de dezembro de 87 ela ainda criança na década de 30 começou a comentar lembranças detalhadas de uma suposta vida passada de acordo com os relatos quando ela tinha 4 anos de idade mais ou menos né a idade da menina do relato disse a seus pais que a sua verdadeira casa ficava em Matura onde viveu com seu marido a cerca de mais ou menos 250 quilômetros dali da casa atual em Nova Delhi desaprovada pelos pais ela fugiu de casa aos 6 anos de idade tentando chegar a Matura de volta pra casa na escola ela declarou que fora casada e morreu 10 dias depois de ter dado à luz uma criança ela é narrou com detalhes aquela casa aquelas pessoas e ela foi levada lá pra verificar e tudo era exatamente igual um outro caso também na Índia ocorreu quando uma menina também nova desencarnou por afogamento e ela reencarnou em outra cidade distante aí muito mais distante e ela dizia desde pequena que aquela não era a família dela que aquela não era a casa dela que ela queria voltar pra casa que ela estava com saudade dos seus pais e ela dizia exatamente o local o endereço porque ela desencarnou ela tinha tipo 11 anos isso tudo está documentado o doutor Ian Stevenson deixou isso tudo plenamente documentado junto com a sua equipe é esse caso segundo que eu estou citando se eu não me engano foi Banerjee que fez essa essa pesquisa e aí ela disse que tinha isso tudo e tal e ela insistia muito e não vivia bem na família até que um dia os pais resolveram procurar porque o indiano ele tem esse lado também de acreditar na reencarnação não exatamente como o espiritismo nos mostra mas também acredita na reencarnação também vivencia isso e aí eles procuraram procuraram não encontraram e colocaram num jornal de grande circulação nacional então os ex é engraçado até dizer isso mas os ex-pais dela viram a publicação identificaram ali a história real da filha deles que tinha desencarnado com 11 anos e segundo comunicaram ela então com seus pais atuais foi a casa dos seus pais antigos chegando lá ela levou eles aonde ela tinha se afogado ninguém tinha visto ela se afogar e ela relatou exatamente como foi e onde foi encontrado o corpo dela e disse e se abraçou com a mãe e as duas choraram muito de emoção porque as duas se reconheceram né então são casos assim absolutamente fantásticos e são trabalhos que foram realizados de forma científica com pesquisa de campo doutor Ian Chivas Banerjee até nosso ouvinte que está perguntando é a Ieda Oliveira quais os nomes que você citou né então Ian Chivas Banerjee Patrick Drou Brian Weiss Raymond Moody são vários depois você entra no facebook escreve aqui para ela direitinho tá num dos relatos foi até muito engraçado que o Ian Chivas com autorização da família levou uma criança até a casa da outra suposta família que ele dizia pertencer e que ele nunca tinha estado as famílias não tinham contato quando chegou lá com autorização tanto da família que iria receber quanto da família da criança a criança soube dizer quem era cada um daquela família dando nomes e chegou para uma senhora e falou assim e aquela ali é a minha mulher aí a mulher olhou uma criança né dizendo que era esposo dela como é que pode e aí eles entraram para o quarto para conversar quando a mulher saiu do quarto falou assim eu não sei explicar como mas esse daí só pode ser meu marido porque falou coisas que só ele sabia só ele e ela sabiam exatamente e aí você falou da questão do amor à primeira vista olha o pessoal está aqui ansioso vamos lá essa história de amor à primeira vista é um déjà vi quando você encontra alguém seus olhos brilham os olhos da pessoa também brilham olha para você e fala assim gente eu já te conheço e ali começa uma grande paixão um grande amor e aí ou ou não ou não mas e aí tem aquela história do eu bati o olho eu me identifiquei na hora adorei essa pessoa tem aquele teu caso por exemplo a esposa do João quando viu ficou assim um déjà vi apaixonado mas a sogra quando olhou falou assim estou sentindo que isso não vai dar certo minha filha isso daí não é uma boa coisa para você qual o déjà vi que está certo da esposa ou da sogra eu acho que é da sogra coitado mas sogra tem premonições tem com certeza com certeza um beijinho para minha sogra lá em Salvador é isso aí gente olha só nós vivemos repetindo as pessoas que estão na nossa vida muitas vezes claro que existem espíritos que se apresentam na nossa vida pela primeira vez e aí a partir daí começa a fazer parte desse ciclo que é um ciclo que tende a parar as arestas o objetivo da reencarnação é exatamente levar-nos à perfeição é fazer com que nós aprendamos a amar cada uma das pessoas que estão conosco por vezes por muitas vezes aquelas pessoas que nós ferimos muito no passado elas vão voltar vão nós vamos reencontrar aquelas pessoas e de repente até é uma pessoa que a gente vai ter um relacionamento afetivo no caso vai ser a minha esposa vai ser o seu marido enfim e aí dependendo da da ligação que você tenha no passado pode ser uma experiência agradabilíssima com dois seres que se gostam muito eu não gosto de usar a expressão amam porque amar é tão tá tão longe da gente ainda né que esse amor aí que Jesus diz que é incondicional ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua própria vida em favor dos seus amigos isso é um amor que a gente ainda não consegue entender né difícil Emmanuel diz que o amor que mais se aproxima do de Deus é o de mãe mesmo assim ainda é um amor egoísta porque nós ainda não ultrapassamos essa essa fronteira do egoísmo que é a pior chaga da humanidade como tá lá no livro dos espíritos então nós temos aí é ligações muitas vezes complicadas e temos algumas vezes ligações muito agradáveis de espíritos que nós tivemos experiências maravilhosas no passado em outras encarnações não outra mas outras encarnações e agora nós vamos nos ligar para provavelmente realizar alguma coisa em conjunto e é esse o objetivo de ligações de conexões é desses chamados é almas gêmeas que a gente sabe pela doutrina espírita que almas gêmeas não existem o que existem são almas afins que são aqueles espíritos que se reencontram para dar continuidade a um trabalho do bem do amor o trabalho do Cristo agora tem o desamor à primeira vista esse é complicado a pessoa bate o olho em você e fala assim eu nunca vi mas eu não fui com a cara dessa pessoa meu santo não cruzou meu santo não bateu com dele e aí como é que faz quando a gente tem essa sensação de que já conhece aquela pessoa que a gente nunca viu mas a gente sente uma repulsa por ela que faz com que a simples presença daquela pessoa nos faça mal como vencer isso é primeiro muito oração a gente não pode nunca deixar de ter essa questão essa ferramenta maravilhosa que é a oração envolver aquela pessoa aquela pessoa que eu estou com essa sensação ruim envolvê-la nas nossas orações sempre a gente tem que nós temos que vencer isso independente da outra pessoa se a outra pessoa vai gostar de mim ou não já não é problema meu é problema da pessoa agora eu que estou contaminado com uma sensação um sentimento ruim eu preciso trabalhar isso dentro de mim eu preciso trabalhar isso para que não seja ruim para mim então eu vou trabalhar eu vou orar por ela eu vou me imaginar recebendo essa pessoa abraçando essa pessoa agradecendo a Deus por ela estar na minha vida e isso não é uma coisa no estalar de dedos é uma sensação muito forte é um déjà-vu realmente você olha para a pessoa e fala assim eu nunca estive com ela mas ela me faz mal é como se eu já a conhecesse e provavelmente já conhece já conhece essa pessoa e já teve experiências muito negativas com essa pessoa e não é que essa pessoa tenha sido por exemplo o seu assassino numa vida anterior não você pode ter sido assassino dela em outra encarnação porque muitas vezes nós ficamos assim moço o que será que essa pessoa fez para mim nós precisamos pensar eu devo ter feito alguma coisa de ruim para essa pessoa mas uma coisa que a gente tem que aprender e a gente se baseia muito nessa no passado para justificar o presente é que o passado ele já passou nós não podemos mudar o passado o que nós podemos mudar é o hoje é o agora precisamos olhar para o agora e falar assim o que eu posso fazer agora para melhorar a minha condição com esta ou com aquela pessoa isso é fundamental vamos aqui mandar os abraços o pessoal que está mandando mensagem dona Adalgisa ela diz o seguinte o que o João falou aconteceu comigo no sonho constatado depois é muito comum são relatos muito comuns Beto Orlando lá de Rio Bonito sempre presente mandando um abração deixa eu ver aqui calma aí José Luiz e Bete Elizabeth de Taipuaçu eu sonhei com o pai de meu filho com o pai do meu filho desencarnaria pouco tempo depois ele desencarnou muito novo não tive nenhum medo até falei com ele orei muito nosso filho tinha três aninhos isso aí tem uma tem uma explicação da própria doutrina espírita que é o seguinte nós todos viemos comprometidos uns com os outros como estava falando daqueles que a gente se agrada daqueles que a gente não se agrada e por vezes por vezes nós temos uma ligação tão forte tão profunda que nós já sabemos o momento que o outro vai ter que desencarnar porque esse momento é um momento necessário e ninguém foge dele pode se postergar alguma coisa como nós vemos nos relatos de se eu não me engano obreiros da vida eterna do André Luiz onde você tem uma postergação mas a maioria de nós antecipa nosso retorno a pátria espiritual porque nós malbaratamos o nosso próprio corpo físico e aí vamos tendo aqueles mini suicídios ao longo ou micro suicídios ao longo da nossa existência física mas nós muitas vezes temos essa certeza de que o nosso companheiro o nosso companheira nosso filho nosso pai nossa mãe vai desencarnar em pouco tempo por conta de uma ligação muito tênue muito próxima entre nós de qualquer forma Elisabeth se você sonhar comigo por favor não me liga tá eu agradeço vamos lá aqui ó Cristina Gonzales lá do Meia comigo e a Rádio Rio de Janeiro também foi déjà vi amor à primeira vista essa é a Cristina Gonzales temos aqui a Cristiane Cristiane lá dos Estados Unidos acho que é isso mesmo ela diz assim eu tenho algo muito interessante para contar em 1997 no meu primeiro dia de trabalho no meu primeiro emprego conheci uma pessoa que estava me passando a função a qual nunca tinha visto na vida e ela disse que tinha um amigo que era para mim eu ri e não levei a sério meses depois nos conhecemos descobrimos que participamos da evangelização no mesmo centro espírita que frequentamos quando criança hoje estamos casados temos um filho e continuamos firmes na doutrina espírita um forte abraço é a Cristiane já voltamos ao Brás e espero um dia poder conhecer a rádio aqui no Brasil deve ser o Brás lá em São Paulo deve ser o Brasil acho que ela é Brasil ela está aqui já voltamos ao Brasil maravilha então venha é venha vamos nós estamos aqui de portas abertas inclusive esse déjà-vu que a nossa outra ouvinte falou da rádio Rio de Janeiro é a Cristiana Cristina Gonzales Cristina Gonzales esse déjà-vu acontece com muita gente graças a Deus a rádio tem esse propósito de levar não só esclarecimento mas e principalmente conforto para todos nós que passamos por determinadas situações complicadas a Daniele Batista ela diz eu me apaixonei pelo meu marido à primeira vista estamos juntos há 23 anos ela fala lá de Valência na Espanha está cheio de amor à primeira vista aqui Tiago Ramos para mim é um prazer enorme acompanhar vocês através do vídeo comecei a acompanhar a rádio Rio de Janeiro em 2004 e é muito bacana ver a rádio se modernizando mas nada para mim é tão prazeroso como deitar fechar os olhos e ouvir palavras de caridade e amor através da rádio muito bom aí o Tiago Ramos obrigado pelas palavras carinhosas conosco aí Eduardo eu queria trazer mais um relato aqui hoje é só relato é tu tem pouco tempo tudo bem seja breve semana passada eu estava a trabalho lá na Escócia e claro quando a gente está num outro país com um fuso horário diferente lá são 4 horas a mais aí nos primeiros dias principalmente é muito difícil dormir e foi muito muito importante ter a rádio Rio de Janeiro como minha companheira naqueles momentos em que eu estava ali tentando dormir dormir por 4 horas mais ou menos cada uma das noites e se não fosse a rádio Rio de Janeiro certamente eu estaria talvez teria passado mal alguma coisa assim porque era muito difícil mesmo é muito difícil então eu imagino quem mora em outros locais e que não consegue se acostumar ter a rádio Rio de Janeiro falando em português e falando coisas tão importantes para a sua vida para a nossa vida é fundamental o problema é tu ligar o rádio e está lá o Eduardo Araújo está garelando maravilhoso adoro esse cara aí ó Shirley do Rosário tem pessoas que queremos abraçar e ficar perto e não compreendemos mandar abraço aqui para Bete Patinhas também mandou um relato que ela passou por uma casa ali na Vila Militar e falou assim eu morei ali olha impressionante né são sensações que as pessoas têm mas normalmente não falam para ninguém Leonor Aranda sempre com a gente também um grande abraço querida amiga mais quem aqui vamos lá Daniela e Baptista a Elisabeth Ederli um grande abraço ela diz que tem muito esse tipo de lembrança com muitos lugares por onde ela passa Andréa Kopley que está mandando mensagem direto aqui ela hoje está que está Leonardo Figueiredo Cerqueira Tiago Ramos mais quem Jorge Monteiro Gomes Valéria Fernandes Jorge Luiz do Carmo disse que estava almoçando o Jorge Luiz do Carmo não pode almoçar na hora do programa já falei contigo ou se almoçar tem que ver o programa não estou te entendendo Iedo Oliveira mais quem aqui o Renato Souza nosso querido amigo lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes que também colabora aqui no Analisando os Fatos brevemente estará de volta Iedo Oliveira mais quem aqui Ana Lúcia Soares Monique Renner a Daiziana Silva Silva Cristina Sônia Faia também um grande abraço Vinícius Daniel muita gente mandou mensagem aqui não deu para a gente trazer foram muitas participações Gisele Costa Machado Paulo Camargo a Marita WS enfim pessoal aqui eu mando um grande abraço Sandra Sampaio também Carlos Assis e por aí vai considerações finais do João Nogueira o homem que tacou fogo nos livros espíritas de Kardec olha o pessoal vai acreditar você que falou importante de todos os déjà vis que nós tenhamos é que nós tenhamos certeza de que tudo é para o nosso adiantamento tudo é para o nosso bem se nós tivermos uma visão negativa vamos orar orar pedir a Deus para nos fortalecer para irmos adiante porque o que Deus quer é isso que nós vamos adiante vamos superando cada um desses nossos probleminhas momentâneos para sermos um dia um com Jesus assim como ele é um com o Pai e encerramos com essa mensagem linda do nosso João Nogueira e esse déjà vi já nos conhecemos estamos juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro compartilhando da doutrina espírita e do amor que o Evangelho de Jesus traz para todos nós é isso aí um prazer déjà vi você novamente prazer muita paz a todos aí A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos Rádio Rio de Janeiro No Rio de Janeiro meio dia 55 o governo federal estuda a reestruturação da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Lontão Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro